Vocês ouviram que a data análise falou, né? Macaco. O Samuel é de gorila e macaco. Acontece aqui nessa historinha, ele é macaco mesmo, ele é um gorila. A gente nunca deve chamar... Eu falo isso, tanto adulto como criança, a gente nunca deve chamar ninguém de macaco. Pela sua cor da pele, pela sua raça. Ok, criançado? Ok, adultos? Ficou aí um exemplo do é de gorila. Valeu! Obrigado!